Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa, deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E o Baro está chegando, tá, nesse, nesse segundo, tá, então vamos lá, dar uma olhadinha aqui o Mr. Baro tem Pra nossa alegria, ou pra nossa tristeza, vamos ver que vai interessante Lembrando que ele está aqui, deixa eu deixar o jogo aqui fechado O Baro está na terra, então você, qualquer maestria, é possível chegar aqui no Baro, belezinha Vamos dar uma olhadinha aqui, ele tem interessante ali Lembrando que com a atualização, sussurros na parede, tem uma nova facção Será que vai vir mod de facção também? Provavelmente sim, né, porque está tendo o drop dos mods normais De facção que eu peguei, achei ontem, uns dois mods normais, nas missões Deve ter a versãozinha deles, Primes, provavelmente deve vir, né, quem sabe Será que é hoje? Será que é amanhã? A gente não sabe, né, vamos dar uma olhadinha lá Pra que temos aqui, interessante, a nossa alegria Ó, gente, lembrando, está tendo um sorteio, gente, hoje, tá, então você que perdeu aí Está tendo um sorteio de R$30,00 no nosso, no nosso Twitch A partir das... agora Entra agora na Twitchzinha ali Vou fazer uma cachorrinha Você já pode colar nossas livezinhas ali e participar dos sorteios Deixa eu pôr aqui pra você, ó Tá aqui, ó Tá? Nossa Twitch Belezinha? Tá 18 horas, mas começou... Opa, Mr. Bar, ó Tá? Mas você entra agora na Twitchzinha Você vai procurar Dan Underline Robson Deixa eu pegar pra você aqui, ó O linkzinho aqui Né, te espero aqui, ó E está tendo, está tendo, está tendo o drop também, gente Drop, se você assistir a livezinha, você vai ganhar Opa, se inscreve no canal também Assistiu a live, você vai ganhar sabe o quê? É... Está tendo um drop de forma Espaço de wireframe E espaço de armas Eu peguei errado, né, o link? É aqui, ó Tá? Só coloco aqui, ó Dan Underline Robson Beleza? Vamos dar uma olhadinha O que o Baro Rapaz, tinha perdido que o Baro, né? PTS aqui, comunicação Cadê o Baro? Cadê? Aqui, ó Ah, Baro Já cheguei, já, Baro Aqui, já Aqui é... É saindo o zóio Eita, cadê ele? Vamos ver que... Nossa, deixa eu perder ele Cadê? Vamos lá Mr. Baro, tem algo novo aqui Eu sabia que ia vir alguma coisa nova Olha lá Prime Redirecto 180% de escudo Sabe o que veio na minha cabeça? Direto assim, quando eu olhei pra esse mod aqui Prime Primeira coisa que eu lembrei E o Dream Foi a primeira coisa que eu lembrei Foi, cara, e o Dream? Eu olhei pra esse mod e esqueci E o Dream, rapaz? Quanto que tá isso aqui? Vamos pegar isso aqui Pega E não Eita, minha contínua se a zero Podem entrar aqui e fazer a festa, hein? Bom, vamos lá Temos esse mod aqui Pra aumentar o escudinho Top, né? Top, que é novo É top, beleza? Temos aqui um outro Prime aqui Pra no Copa Corpo Meu Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Conta corpos, tá? É Tá bom Gostei Me alegrou Bom, aqui temos aqui um kit, né? Aí você pode colocar na ombreira Na esquerda e direita Você tem aqui um peitoral Também Gostei desse modzinho, hein? Temos aqui um conjunto de pernas, tá? Esquerda e direita Bom Também temos aqui uma skin Eu acho bonito Rapaz, me agrada Essas skins parteadas Eu acho muito bonito Me agrada mesmo Show Temos aqui outra Ciandana Rapaz, essa Ciandana aqui Parece um zíper, não parece? Parece um zíper Mas não é caro não, tá? Então você que é meio pobrinho Pode comprar que vale a pena Quanta vandalizada Aqui é pra você fazer Mas é 10, tá? Te dá maestria Essa arma Sabe que eu gosto desse tipo de arma? Eu gosto dessas armas, cara Depois eu vou dar uma Eu vou dedicar Fazer umas videos bacanas Dessas armas aqui Bom Detromara também Uma arma legal também Certo? Mas é 9 Show Duas armas aqui Aqui Espectro Não Não gasta com isso aqui, não É lixo Temos aqui Opa Eu só tenho uma dessa aqui 5 5 segundos de duração de combo Ao matar usando armas secundárias Interessante isso aqui Isso aqui é algo novo É, mas é feia Não gostei não Temos também aqui Uma Redeemer Mas é a skin dela Pessoal que é a Redeemer, né? Mas não Bom, aqui Ó, tá, ó Sonicore é skin skin, tá gente? Pra você pôr nesse Sonicore Hum Opa Outro modzinho Rapaz Os mod de parê Tá tudo escondido aqui, é? Mod de pistola Rapaz O barulho tá bom, hein? Não deixa Ó, isso aqui eu acho legal também Dessas quatro Passou aqui, ó Tá vendo? É um bibelôzinho Que você põe na sua glaive aí Alguma coisinha Ah, essa skin Showzinha também Um arco No acerto No acerto, né? 100% de tiro múltiplo Oxe Aconteceu aqui Problema na conexão Volta Não me assusta Não Deixa eu me subar aqui Será que tá dando Tá dando zica aqui? Espero que não, né? Ah Temos também aqui Ó, tem uma conexão Voltou Ufa Não, rapaz Vocês não me derrubaram não Aqui Eu tô fazendo esse kitzinho Aqui Eu tô fazendo esse kitzinho aqui Peraí Agora eu só tiro A dúvida aqui Oxe Problema na conexão Será que ele me derrubou? Não Tô aqui Tô aqui ao vivo É que eu tô fazendo live Mesmo fazendo Fazer o vídeo É de loucuras Bem O ensaio minha também é boa, rapaz Duplas prisma, cara Mas se é um Rapaz O barulho veio bom Aí temos o pistola Melhor o raio de explosão Isso aqui Sabe o que seria legal? Você colocar na sua Epitaf E tá disponível aí no alerta, hein? Aproveita, gente Aí tem aqui um capuz Que eu achei uma coisa mais bizarra do mundo Mas tudo bem Louça Aí, gente, ó Uma louça Ah, uma louça Aqui temos a nossa capa de lavar rápido Na disposição pra vocês também aí Belezinha Né? Se você gostar de sair andando aí E aí tem esse bibelôzinho aqui Os glifos Essa capa aqui Eu acho legal Essa capa de chuveiro Olha aí, gente E tem uma capa, né? De lavar rápido Certo? E temos uma capa aí De box de banheiro Olha aí, ó Tem um kit Tem também a jornada de dinários E também tem a efêmera Bom, resumindo Rapaz, tá dando um clap aqui, ó Bom, resumindo Você tem aqui Os quatro primes São muito bons Certo? Essa arma Você tem que pegar essa arma aqui Belezinha E também você tem que pegar Três armas, hein? Três armas E quatro primes Gente Com certeza tem que pegar isso aqui Pega os quatro Que os quatro são muito bons, tá? Esse aqui É Epitaf Tá disponível aí Falou, gente? E espero que tenham gostado do vídeo Venha pra nossa livezinha Tem sorteio Tem Discord Tem tudo aqui E aproveita aqui, ó E informar Tá na terra É de... Você tem até domingo Até domingo, onze da noite Ou, da manhã É, até da manhã Pra você tá pegando Seu zinho Então, aí, falou? Deixa o like no vídeo E espero você Nossas lives aí Nossas lives Esse ano aqui A gente vai fazer live todo dia Vai passar Natal, ano novo E vai passar todo dia aí Falou? Deixa o like no vídeo Rapaz, essa próxima conexão Ah, o pessoal tava falando Sobre cross-save Tá tendo uns testes aí Algumas coisinhas, gente? É, acho que testes Tá zicado o bagulho aí, hein? Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Rapaz, ó Problema de conexão Fique esperto aí Tchau 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 Tchau